E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo no estilo Garten of Bambam e Pop Playtime Estamos aqui para conhecer Babavas Play Space Esse daqui é mais um jogo onde nós vamos investigar uma creche abandonada com criaturas bizarras E bom, eu não sei quem que é esse daqui, se é o Babava, se é a Babavá Mas bom, vamos aqui começar a nossa história A gente pode andar, a gente pode ligar a lanterna e a gente pode interagir com as coisas E beleza, eu estou preparado galera, eu estou aqui a tacar minha arminha de brinquedo Então assim, se o Babavá aparecer, eu vou pregar bala nele, eu vou... Então vamos embora, vamos embora Aqui nós temos, bem-vindo, tá? Será que esse daqui é o Babavá? É uma mistura de Bambam com até um pouquinho do Hug, não parece? Mas enfim, esse daqui é o Penbot, beleza? É tipo um pinguinzinho bimo Aí a gente tem o Bobote e nós temos aqui o Blumbo Ok, é sempre uns nomes muito bizarro, né? Mas beleza, vamos aqui explorar, nós temos esse corredor aqui que vai levar para o banheiro Nós temos aqui a Pink Pink, esse daqui que é o nome dela? Enfim, banheiro dá para interagir? Ok Não se esqueça de lavar o seu couro Hã? Como assim, meu couro de a minha pele ou couro de tipo minhas roupas? Beleza, tem algo aqui no banheiro para a gente continuar? Ai meu Deus, luz piscando, beleza? Minha lanterna já está ligada, nada por aqui nas privadas Não tem nenhum Babavá ali no banheiro Opa, temos aqui um buraco na parede, beleza? Tem tipo um neonzinho, a gente passa aqui por baixo Beleza, estamos invadindo aqui o banheiro das mulheres Toma cuidado, toma cuidado Se alguém vê a gente ferrou Ó aqui, o que a gente tem aqui? Esse daqui é o... é o Giovannion? Esse daqui é o Giovannion desse jogo? Tá, eu acho que não tem nada para cá Não, ou será que tem algum segredo? A ventilação, isso! Isso daqui é apenas um puzzle Ih, será que a gente consegue conseguir? Ok, penbot É legal, tá alguém numa respirada aqui, hein? Penbot é legal O penbot é o melhor Ele odeia o carinha do sol Ai meu Deus do céu, penbot, beleza Que susto Ok, eu vou continuar, eu vou reto, eu vou reto Por favor, que ele não passe correndo novamente, viu? Que foi bem assustador, foi bem bizarro Eu não estava preparado para isso, não Tem uma bunda ali! Quem é que desenhou uma bunda aqui? Por que que tem uma bunda desenhada, galera? Não, não, não Esse jogo aqui já acabou para mim Babava vai pagar? Ih, rapaz Tá, eu acho que essa daqui é a casa do penbot O robô pinguim adora pinguinas Ai meu Deus Babava vai pagar Ok, tem um negócio aqui de gelo Eu acho que é a cama dele Porque tem umas almofadas ali Pen girl Olha só, então tem um penbot E tem a pen É, tem um penbot feminino também Olha só Com amor, pen girl Rapaz, que bonitinho Então ele está procurando namorada dele Será que ela sumiu aqui da creche? Pen girl, eu sinto sua falta Poxa, coitadinho do penbot Ele está solitário, ele está triste Ele precisa de uma namorada É isso daqui Beleza, eu pensei que não dá para passar Vou descendo, vou descendo Penbot, cadê você? Você ou babava? Algum de vocês vai pagar, viu? Eu vou acabar com vocês, hein? Principalmente você, penbot Você que me deu um susto Ok, ai meu Deus Pera, aquele ali não é o penbot gigante não, né? Beleza, porque parece um robô gigante Tem alguma luz aqui Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Alguém gritou comigo Alguém gritou comigo Por que está bem escuro? Ah, tá, é só a porta da cozinha Eu pensava que era um robô gigante Pera, abre essa porta aí Eu não consigo sair daqui Encontrei um fusível Ok, fusível Tome cuidado Eu tenho que ligar a energia dessa parte aqui Ou será... Bom, não tem como eu voltar Ou seja, tem que ser para cá Deve ter alguma outra porta Olha só, era o que eu estava falando Deve ter alguma porta que eu não vi ainda Vai embora Ai meu Deus Ai! Acho que alguém... Alguém deu um soco ali O que aconteceu? Beleza, beleza, beleza Vem para cá Tá, a gente precisa de quatro fusíveis Beleza A gente encaixa aqui o primeiro Ok Eu acho que eu tinha visto mais outro Lá naquela área Ou melhor, eu acho que vai ser tudo ali, né? Isso aqui é um fusível? Não, parece ser algo meio queimado Fusível Eu preciso de fusíveis Isso, beleza Mais um fusível aqui Ok Vamos correr para aquela sala A gente já bota mais outro de volta Eu tenho certeza que aquela parede ali Vai cair em cima de mim, galera Bota aquilo ali Olha, isso aqui não tem muito... Muito negócio de que vai cair a qualquer momento Ok, outra Já quebraram ali uma vez, né? Então assim, quebrar mais outra Vai ser facinho Ah... Mais algum outro fusível Talvez venha aqui no cantinho da sala Atrás dessa mesa aqui Nada, beleza A gente precisa de mais dois, galera Mais dois fusíveis Para a gente ligar energia Ai meu Deus, galera Eu sou um besta, viu? Eu estava andando pelo negócio inteiro Principalmente lá na sala apagada Mas os dois fusíveis Estavam aqui, minha gente Eu sou um babavá mesmo, viu? Tá, a gente bota aqui o outro fusível A gente pega aqui o último fusível A gente encaixa aqui E beleza Agora a gente tem que fazer o puzzle É... Assim Funcionou! Ligou, ligou, ligou! Ai meu Deus! Um dinossauro azul! O Blumbo está solto, minha gente! Blumbo! Ai meu Deus Ele deixou um mega rastro aqui de sangue Tá, para onde será que o Blumbo foi? Eu não sei Eu olho aqui para trás Ah... Você... Ele quer comer? Ah... Ele está com fome Ok Eu acho que isso daqui era o quarto do Blumbo, então E o que são essas marcações aqui? São dias São corpos Alimentações Refeições O que é que ele marcou ali? Foi bastante Eu vi uma... Foi umas três paredes inteiras Ok Ele liberou Beleza Ele abriu aqui a porta Vamos então sair desse local Espera, a gente vou... Meu Deus Abaixa, 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 abaixa Ele destruiu mais outro caminho para lá O que é que tinha aqui pela direita, viu? Eu nem tinha vindo aqui pela direita Eu fui direto lá para o outro lado Mas para cá tem alguma coisa? Acho que isso daqui é mais a entrada da... Da creche, não é? Ah... Aqui a gente precisa de alguma coisa para pegar o ticket Mas bom Vamos continuar e vamos ver o caminho que ele liberou por aqui Ok Então agora a gente pode descer ou subir as escadas Beleza Sofrer por um amigo Ah... Meu Deus, galera Olha a foto desse bicho aqui Isso aqui é muito bizarro Muito assustador E eu não deixei meus filhos perto dessa criatura, não, viu? Esse daqui é pior do que o Purple Guy, minha gente Tá aí lá para baixo, tá tudo trancado Então vamos subir Olá, Blumbo Beleza? Alguma coisa para cá? Tem corredor ali para cima Está bloqueado Todo amigo tem o seu preço Ah... Meio estranho essa frase, viu? E pera, o que eles fizeram? Aqui está parecendo uma prisão Tá, essas portas aqui a gente consegue tragir? A gente não consegue abrir essas portas Beleza Tem uma... Um negócio aqui no chão me bloqueando Nada para cá Beleza É... Blumbo Penbot Alguém por aí? É Pinky Pinky Ah, nada Alô, alguém? Eu tomei um sozinho aqui nesse lugar Alô Tem aqui o escritório Opa Ah, era um negocinho para a gente usar lá embaixo Não é? Está carregando um Game Boyzinho E aí? Dá para jogar? Oi Eu sou o melhor console portátil do mundo E eu quero você que jogue comigo Ok É... Como que a gente... Como que eu brinco com esse negocinho? Isso aqui, a porta está trancada Ou não De qualquer forma Eu tenho preparado vários desafios interessantes Para você descobrir quatro cartuchos E se tornar o melhor amigo do Babava Ok Eu quero ser o melhor amigo do Babava Viu? Babava Blumbo Oi, amigão Como é que você está? Ei, não destrói não Não destrói não Calma lá Bichão, calma lá Use o seu pão O quê? Isso aqui é para a gente arrumar Ok Ah, eu não sei onde que eu vou encaixar esse negócio não Viu? Eu não tenho um PenBot aqui Tem algum robozinho para cá? Ah, minha gente Vocês podem me explicar O que é que tem um PenBot fazendo aqui no meu telhado? Ai, meu Deus PenBot Eu quebrei o bichinho Não, não PenBot Pera, eu preciso te arrumar Eu preciso te arrumar, amigão A gente bota você aqui Beleza A gente encaixa isso daqui em você Vai PenBot Vamos lá Boa Ligou Ok Agora a gente precisa do disquete Pega aqui o disquete Bota aqui Ou Aqui no PC Beleza Tá iniciando ali o PenBot Ok A gente sabe Que para consertar é ADCB Eu não sei como é que vai ser Mas ADCB Ok O status está desconectado Vamos conectar aí Ih, deu erro Beleza Ok Conectou Conectou Beleza E liberou aqui a área da Tipo a music box dele Tá, vamos checar aqui o sistema Beleza Estamos aqui hackeando Motor passou Visor passou CPU passou Pneumérix passou O coração que está com problema Vamos consertar esse coração Beleza E qual que era ADCB Vamos lá ADCB Foi É assim ADCB 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 É isso Carrega aí Carrega aí Funciona Funciona Liga o nosso Pembot Liga o nosso garoto Vai Tá ligando Tá no normal Tem que deixar no normal Beleza E foi Tá estável Ok Ligamos E aí Funcionou? Podemos desligar ele? Podemos já tirar ele da tomada? Opa Fechamos Pembot Mas não Era do Pembot Beleza Agora que a gente pegou o primeiro cartucho A gente bota aqui na passagem Beleza A gente pega ele de volta Ok Aqui tem vários documentos Mas nada muito demais A gente bota aqui pra liberar mais uma porta Perfeito Ok Toma cuidado que o bicho tava pra cá Beleza E agora Pra onde que a gente vai? É lá no começo Onde a gente tinha visto Aquela outra salinha Que a gente tem que botar aqui Ai O Game Boy Ai meu Deus 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 Sai correndo Sai correndo Sai correndo Essa porta não dá pra abrir Essa porta também não dá pra abrir Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Pembot Me ajuda Pembot Me ajuda pelo amor de Deus O bicho tá vindo atrás de mim Olá Olá Ô bichão Ô bichão Não sai daqui não Sai daqui não Beleza Pembot Não vem pra cima de mim Eu vou confiar em você Beleza Eu tô confiando Não me leva pra Pra morte não Ai meu Deus Pembot Segura minha mão Ai meu Deus Ai meu Deus Ok Eu acho que eu tô bem Eu acho que eu tô bem Pembot Fica bem Tá amigão Eu volto pra te encontrar Meu Deus Tá vários canos Que nenhum cano desses estore Na minha cara E deu um susto Por favor Eu odeio o susto de cano Eu odeio esses sustos de cano Por favor Que não tem nenhum vazamento de gás Ok Tamo chegando aqui na parte da escada Pra gente sair dessa sala de cano A gente não tomou nenhum susto Então isso é bom Isso é bom Ok Pink Pink Cuidado Ai meu Deus Essa criatura não Por favor Não se mova Tá Se ele se movesse na parede Aí eu ia ficar bem assustado Beleza A gente continua pra cá Pra onde que eu vou Minha gente Eu posso sair desse local já Posso ir embora daqui Ah não A gente tinha que vir pra cá mesmo A gente bota aqui Beleza A gente vai pegar o ingresso Pra entrar na creche agora Ok E aí a gente passa Aonde que eu encaixo Beleza Encaixa aqui A gente passou a catraca Ô Bichão Ei Sai daqui bichão Sai daqui Entra aqui na sala Entra aqui na sala Entra aqui na sala Não Maldito de novo Eu Eu morri Beleza Pega o ticket Bota aqui E vaza Feberes E vaza Que o bicho tá vindo Passa correndo Como é que ele passa da catraca Minha gente Como é que o bicho passa da catraca Hein Tô aqui ó Vindo no armário Shhh Tudo de boa Ele tá procurando Ele tá tentando sentir o cheiro Não vai sentir cheiro nenhum daqui Viu Posso sair Beleza Saem Ó Aqui a gente tem uma TVzinha Beleza O que que tem na TVzinha Ó É o bicho Ah não Babalva Meu Deus galera O penbot ali ó Meu Deus Que Por que que o babalva Tá xingando a gente E ele falou pra dar o estilist no jogo Isso quer dizer que vai acabar a demo Não Vai acabar a demo Essa daqui foi a demo Mas galera Muito interessante Principalmente o babalva Bizarrezimo Mas galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui